Bom pessoal, vou fazer um treinamento aqui de exposição de produto do nosso negócio, esse aqui é um produto que eu gosto muito, é muito legal, vou ter uma quantidade muito grande de informação, se a gente fosse falar tudo dele, como a gente tem um tempo aqui registrado, determinado aqui para as nossas apresentações, para não ficar muito extenso, então vou tentar apresentar o máximo que conseguir aqui, tá? Vamos lá, então eu vou falar de quatro coisas sobre esse produto, que é o ômega 3 da Nutrilite, Nutrilite, para quem não sabe, ainda é uma das marcas, a marca de saúde da Emoy, então a marca de suplementos. Eu vou falar a respeito de por que esse é um suplemento essencial, considerado essencial, depois eu vou falar o benefício desse produto em relação aos processos inflamatórios no nosso corpo que geram doenças de origem inflamatória, então vou explicar essa parte. Depois eu vou explicar os diferenciais deste nosso ômega, em relação à pureza, integridade e dosagem, e depois eu vou mostrar a minha experiência em relação a esse produto, o que eu gostei, o que está sendo demais para mim. Então vou falar primeiro sobre ele ser um suplemento essencial. Essencial são aqueles suplementos que todos nós precisamos, qualquer ser humano precisaria consumir, por quê? Porque a alimentação, por melhor que a gente tente fazer ela acontecer, ela nunca atinge tudo o que a gente precisa do ponto de vista de nutrição, sempre fica faltando alguma coisa. Claro, a gente precisa de vitaminas e minerais, mas não é o caso hoje, hoje uma coisa que é essencial para a nossa saúde é o óleo de peixe, é o ômega 3 que está contido no óleo de peixe, não é apenas no óleo de peixe, mas o mais tradicional aí é a gente consumir através de óleo de peixe, mas a gente acaba não consumindo. Então, para a gente consumir no dia a dia, sim, na nossa vida e ter a quantidade que a gente precisa disso, a gente precisaria estar consumindo 350 gramas de sardinha, peixe sardinha, diários, ou pelo menos 350 a cada, um dia sim, um dia não, ou uma quantidade constante e alta de linhaça moída, que é um vegetal, uma semente. Então uma dessas duas formas, e na vida das pessoas é muito complicado a gente manter essa regularidade de nutrição. E a gente precisa, é essencial porque a gente precisa de equilíbrio das gorduras saudáveis dentro do nosso corpo. Eu vou explicar logo na sequência isso também. E por que o ômega 3 está diretamente relacionado com muitas funções cerebrais importantes para a gente. E eu vou explicar essa questão dos processos inflamatórios que geram as doenças. Nós temos, né, aqui, olha só, um equilíbrio, ômega 3, ômega 6, é um equilíbrio, o que significa isso? Na nossa alimentação tradicional, normal, mesmo que, vamos dizer assim, deficiente, né, a alimentação do jeito que precisaria ser, a gente já tem um consumo tranquilo de ômega 6, ou seja, ele vem para a nossa alimentação, ele vem através do nosso estilo de alimentação, já está presente muito na nossa nutrição o ômega 6. O ômega 6 está presente. E o ômega 3, que é mais raro. Então, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela fala que, para nós estarmos saudáveis, precisamos de um equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. Ela recomenda, o ideal seria um para um, né, uma parte de ômega 3 para o ômega 6. Ou, pelo menos, um para quatro, né, um de ômega 3 para quatro de ômega 6. Por que isso? Por que precisa disso? Porque o ômega 6, apesar de ter todas as funções benéficas para o nosso corpo, o ômega 6, ele é um agente pró-inflamatório. Ele causa inflamação na nossa vida, olha só, né, ele causa algo de bom, mas tem alguma coisa que vem junto que não é tão legal. E o que a gente precisa? Por que a gente precisa do ômega 3? Porque o ômega 3, ele tem que se equilibrar na mesma proporção com o ômega 6, porque ele é um antídoto, né, o anti-inflamatório. Então, o ômega 6 é essencial para a gente também, ele vem, ajuda a gente, mas ele inflama o nosso corpo, cada vez mais, vai acumulando processos inflamatórios. E o ômega 3 vem e desinflama, então ele equilibra. Só que olha só o que acontece na nossa realidade, né, lembrando, a OMS fala um para um, ideal, ou pelo menos um de ômega 3 para quatro de ômega 6. Imagina qual a proporção que nós temos aqui na alimentação no Brasil, 15,2. Uma parte de ômega 3 para 15,2 de ômega 6. Então, nós estamos muito inflamados se a gente não consumir ômega 3. Então, precisamos desse equilíbrio. E quais são as doenças que têm origem inflamatória, de acúmulos de processos inflamatórios? Quais são essas doenças? Doenças relativas a articulações, circulação sanguínea, doenças do coração, diabetes, doenças provocadas por vírus, todo tipo. Todo tipo de doenças provocadas por vírus também. Somos mais suscetíveis quando estamos inflamados. Artrite, hematóide, colesterol alto, fora dos índices, o mal de Alzheimer, a obesidade, a obesidade fica mais evidente, né, inflamado, né, obesidade. Doenças degenerativas de alguns tipos, depressão, depressão também, é de origem inflamatória. TDAH e alguns tipos de males dos olhos. Então, se a gente equilibra, a gente tá... Isso não é uma garantia, porque a saúde, medicina, não é uma ciência exata, né, não é uma garantia aqui. Então, eu vou consumir ômega 3 pra sempre, não tô garantido 100% que não vai acontecer nenhum nada dessas doenças, né, não é assim que funciona. É um agente redutor da inflamação, um agente, um antídoto, um agente que vai brigar contra a inflamação do corpo, né, o ômega 3. E quais são os diferenciais do nosso ômega 3, da Nutrilite? O que muda nele pra garantir, inclusive, essa eficácia que eu falei na página anterior? A Emu, com a qualidade que é peculiar dela, ela tem a tecnologia exata e eficaz pra retirar os metais pesados dos peixes. Se esse óleo, que tem ômega 3, ele vem dos peixes, a gente sabe, peixe a gente... A gente sabe que não é só, nem em rios, ou em algum lugar ou outro, mas raro que tem poluição. Tem poluição, se a gente pesquisar, a gente vai perceber que tem poluição em muitos mares também, tem poluição em todo lugar, poluição acumulada que acaba tendo metais pesados, especialmente o mercúrio, também nos peixes. Então, precisa de uma tecnologia boa pra retirar isso. Senão, nós vamos consumir o ômega 3 por tempo prolongado, pela vida inteira, e vamos resolver um problema e trazer outro, né? Os metais pesados acumulados ao longo de anos é um problemão. Então, precisa de um ômega 3 que tenha essa tecnologia. Uma empresa que investe pesado na melhor qualidade. Qual o outro diferencial que nós temos no nosso ômega 3? Ômega 3 é um óleo de peixe. A gente sabe que se a gente colocar um peixe algumas horas ali, num balcão ali, já começa a cheirar estranho, né? Então, o óleo de peixe também, ele degrada. Ele só não degrada se ele tiver uma correta concentração de vitamina E, que são os alfatocoferóis específicas na dosagem certa, na qualidade certa, pra não deixar ele estragar. Pra até que ele dure. A validade que se diz ali, que ele vai... Por não estragar, ele vai ter essa eficácia, né? Do antídoto anti-inflamatório, porque ele não estragou, né? Então, tem muito ômega 3 também, inclusive, ômega 3 mais acessíveis, de mercado, que a gente imagina que não tem essa proteção, porque toda essa tecnologia, tudo isso, tem um certo custo, né? Então, precisa ter essa proteção, que não deixa estragar o óleo de peixe. E uma dosagem grande, né? Porque, assim, ômega 3 é tudo igual. Tem também esse aspecto pra analisar. A dosagem é suficiente pra fazer o que eu tô... O que eu falei aqui pra vocês, de proteção contra a saúde, né? Proteção da saúde. E essa dosagem, aqui, é de EPA em 1.200mg e DHA em 600mg por dose. Então, uma dosagem correta, né? Sem precisar você tomar muita quantidade de cápsulas pra ter a mesma dosagem que tá aqui, que é oferecida por porção na Nutrilite, no ômega 3 da Nutrilite. E, por fim, aqui, um outro diferencial, né? Nem todos os ômegas têm uma liberação do produto só no intestino. Às vezes acontece isso no estômago. Então, fica aquele gosto de peixe, né? Que, às vezes, fica voltando, né? Então, a tecnologia da Nutrilite é pra que a cápsula se rompa quando já tá no intestino, né? Pra absorção ocorrer por lá. Então, esses são os diferenciais do nosso ômega 3, que garante, inclusive, a eficácia dele, né? Pra que aconteça essa eficácia no antídoto anti-inflamatório. Agora, a minha experiência. Por que eu gostei tanto desse produto? No meu caso, a minha experiência é o seguinte. A força do ômega 3 no cérebro, nos processos cognitivos, nos processos mentais, pra mim, fez muita diferença. Eu tenho quase 57 anos e trabalho, assim, muito tempo durante o dia, né? Muitas horas. É uma jornada prolongada. E eu lido com muita coisa que tem que prestar atenção, que tem que pensar, tem que raciocinar. Então, a gente tá estudando muito, todo dia. Às vezes, tá resolvendo muito problema. Muitas coisas que forçam muito o cérebro, forçam muito a mente. A gente tá lidando com coisas que tiram a gente também da zona de conforto. Então, a gente tá pensando, não tem preguiça de pensar, de resolver as coisas. Mas, vamos dizer assim, no fim do dia, ia dar um cansaço mental, né? Assim como já deu em mim, como dava antes. E agora, é incrível. A minha experiência, o meu relato, o que é? Eu fico o dia inteiro estudando, eu fico ouvindo áudios do nosso negócio, eu fico pensando, eu fico resolvendo coisas. É um processo mental muito intenso. E quando acaba o dia, que o meu dia acaba lá, lá no finalzinho mesmo, quando tá virando pro outro dia, eu tô com mais vontade de estudar, mais vontade de ver mais coisas, e a minha mente nunca, nunca vou dormir cansado. Eu sempre vou dormir com um pouco, querendo um pouco mais de exercício mental. Isso mudou. Isso foi uma coisa, assim, drástica pra mim, do ômega 3. Eu imagino que, pra cada organismo, vai dar certos frutos, certos benefícios, e a gente vai perceber, né? Pra mim, a maior percepção foi essa. Então, essa foi a minha experiência. Por fim, eu queria falar aqui pra vocês que o investimento, né? Que a gente pode fazer na nossa saúde, pra gente ter esses benefícios, esses frutos. Eu fiz uma tabelinha aqui, um investimento com base nesse mês aqui, no preço do produto desse mês, o preço para o empresário Emo, o preço de custo, é que se você consome uma cápsula ao dia, você vai investir R$1,78 por dia. Se for duas cápsulas, R$3,57 por dia. Se for três cápsulas ao dia, R$5,36. Então, eu acho, pra mim, um investimento pequeno, pelo benefício. Então, pessoal, pensem nisso, pensem nesse produto, e invistam na saúde de vocês. Obrigado.